A final do BBB está aí e o Scooby escolheu já o seu campeão. E ele ficou em uma saia justa porque estão três dos seus parceiros, Arthur, DG e PA. Mas ele foi firme, escolheu PA para ser o campeão, falou um pouco do DG e nem citou o Arthur. Será que essa amizade está estremecida? Olha só a justificativa do Pedro Scooby. Fala galera, acabei de chegar aqui no hotel, vi o resultado, estou vendo a final, parabéns aos três. Mas eu vou ser bem realista, desde o primeiro dia eu, DG e PA a gente estava junto e a gente não titubeou em nenhum momento. A gente se ajudou muito, foi incrível viver tudo isso com eles, a gente ajudou um ao outro. Mas, infelizmente, na final não dá para dividir voto, tem que escolher uma pessoa. E, bom, eu escolhi o PA, acho que as pessoas vão entender o porquê. Está sendo de coração, depois eu vou, acho que o DG vai entender, a gente vai poder conversar. Mas é isso galera, mutirão aí, acho que todo mundo já sabe aí qual é a mensagem. Então, todo mundo que eu encontrei por aí, que está torcendo para o PA, vamos embora irmão. Agora é a hora, todos os nossos parceiros, estamos juntos, bora, mutirão PA campeão. O que vocês acharam da torcida do Pedro Scooby? E para quem vocês estão torcendo? Beijos e até a próxima! Tchau!